Música Fala galera, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês o novo método do DMO Que é o menu do modo diretor dentro do online Ou seja, é o glitch que você vai poder trazer carros criados pelo Save Editor Com combinação junto com o Save Wizard Para o modo online no seu GTA V, ok? Pessoal, assim, o tutorial é grande, né? Tem muito detalhe, muita coisa que você precisa ver Realmente, se você tem interesse, se você tem o programa e tudo Você quer fazer, não pule o vídeo, tá certo? Porque vai ter todas as informações necessárias dentro do vídeo, ok? Nada melhor que você assistir o vídeo com paciência Relaxa, pega um refrigerante ali Faz alguma coisa, uma bebida, um suco E assiste o vídeo tranquilamente, beleza? Então vamos lá Galera, o início de tudo A gente vai usar o programa Save Wizard O método só funciona para o PS4, tá? Save Wizard com Save Editor Obviamente, vai precisar ter pelo menos um notebook Não um computador, mas um notebook E um pendrive, tá certo? Então o primeiro passo de tudo, galera Você vai aí no seu modo história Normal, qualquer save seu Tá? E você vai fazer o seguinte Aqui eu já estou com save Mas eu vou mostrar como você vai fazer Vai vir no modo história E vai fazer um save, tá? Como eu fiz aqui Tá certo, galera? Você vai fechar o seu jogo Tá bom? E vamos usar agora o pendrive Tá? Que a gente vai usar aqui Para a gente salvar O save do modo história no pendrive Para passar para o PC Tá bom? Então vem aqui em configurações Tá certo? Isso já tem muita gente que já sabe Mas, né? Vamos ensinar para quem não sabe ainda, ok? Galera Agora a gente vai vir aqui Dado o salvo do armazenamento do sistema Copiar para o armazenamento USB Que é o pendrive que a gente acabou de colocar Tá certo? Galera, olha aqui O horário aqui 4h32 Veja que aqui tem o horário certinho 4h32 Não é o que está escrito backup É o de baixo Normalmente é sempre a terceira opção Então você seleciona Copia Clica aqui em aplicar todo Sim E você vai copiar o save do seu Jogo ali do modo história Para o pendrive Tá bom, galera? Então a gente tira ele do PS4 Tá? E vamos voltar com a imagem agora Voltar não, né? Vamos para a imagem do meu PC Eu vou explicar para vocês Com riqueza de detalhes O que a gente vai fazer Tá? Primeiro de tudo, galera Vamos vir aqui, ó Vou mostrar para vocês aqui Deixa eu Colocar a imagem aqui do PC Você vai precisar comprar o programa Tá? Tem gente que Ah, tem que comprar, galera Não sou eu A parada é necessário Você comprar Tá bom? Para você fazer o Glitch Entendeu? É um programa que é pago Tá bom? Aqui Esse é o programa Save Wizard Ele vende Com o nosso parceiro Luiz Weber Tá? Lá do Rio Grande do Sul É de extrema confiança minha Então eu vou indicar ele Para vocês Tá certo? Ele tem duas contas No Mercado Livre Tá certo? Então você tem 100% de certeza Que é um produto Que você vai adquirir E você não vai tomar Nenhum tipo de golpe Ou seja Algum tipo de Uma manobra Que vá te prejudicar Não vai acontecer isso Você vai comprar um produto Com 100% de confiança Né? Com a intermediação Do Mercado Livre Do Mercado Livre Luiz Weber Tá, pessoal? É o seguinte Aqui Ele tem vários tipos de programa Tá? Vários tipos de programa sim Tem um programa completo Tá bom? Com três slots de chave Para você usar em três contas Diferente Tá? Aqui embaixo tem outras Prestações de serviço Com um slot só Né? E tem outros esquemas Aqui de dias Enfim Galera Aqui você compra Por um valor X Tá? Você compra por um valor X E você também pode ter um desconto Se você vir E falar que veio pelo canal Do Hermano Gamer Tá? Veio por mim Chegou no Luiz Falou que veio por mim Vai ganhar 15% de desconto Se você chamar ele No e-mail dele Tá bom, galera? Vou deixar aí passando na tela LuizWeber Tá? Arroba Hotmail.com Se você chamar ele No e-mail dele Comprar com ele Por lá Você ganha 15% de desconto Se você comprar Pelo Mercado Livre Como ele vai ter as taxas Que ele paga Por Mercado Livre Ele não consegue Dar isso em desconto Pra você Agora se você comprar Direto no e-mail Você consegue Esse super desconto Com a indicação Aqui do canal Veio pelo canal Do Hermano Ganhou 15% de desconto Beleza? Então comprou ali O Save Wizard Você vai precisar Baixar também O Save Editor Que eu vou deixar O link Na descrição Do Twitter Dos programadores Que criaram O programa Save Editor Que você vai ver agora Como você monta Os seus próprios carros No seu PS4 Tá certo? Então vamos lá Galera Aqui é o seguinte Eu já estou Com o programa instalado Eu vou deixar o link Você vai ter que instalar Tá bom? Tem vídeo no canal também Tá? Galera Eu vou dar um zoom Aí pra vocês verem Exatamente Mais ou menos Como vocês vão fazer Tudo que eu vou explicar Aqui é mais ou menos Uma parte crua Eu vou ensinar Algo bem Simples Você precisa entender Tá bom? O que você vai fazer Você mesmo mexendo Mas eu vou te passar O básico aqui Tá? Galera Vamos lá Quando você Eu vou fechar aqui O programa Eu vou explicar Pra vocês exatamente Quando vocês abrem O programa Vai vir aqui Tá? Você vem Na capinha do seu GTA Tá bom? Você vai vir Open File Tá? E eu vou deixar O Save Que a gente vai usar Um Save Modificado Também eu vou deixar Aí no primeiro comentário E na descrição Que é o Save Pra fazer o Glitch Do DMO Tá bom? Então você vai vir aqui No seu computador E vai achar o Save Pra abrir Tá aqui ó DMOSP Tá bom? E vamos clicar em Abrir E aí clica em Sim E você vai abrir O Save Modificado Tá certo? E aí galera Aqui é o seguinte Você vai vir aqui Em Garage Tá vendo a opção aqui Garage? Perfeito Clica em Garage E vai aparecer a opção Dos carros Tudo Um monte de coisa Então vamos lá Por partes Primeiro personagem Que a gente vai vir De cara É o Trevor Tá bom galera? Vamos colocar aqui Vamos dar um exemplo aqui Vamos colocar no Franklin Tá? Se você vai fazer Aqui Você tem Cada personagem Vai ter Quatro garagens Tá bom? A primeira garagem Vai ser com quatro carros E as As outras três aqui São as quatro primeiras Tá pessoal? As outras três aqui Tem Cada garagem Tem uma vaga de carro Tá certo? Então assim Quando você fizer com o Franklin Depois você fizer com o Michael Os carros aqui Que eu já vou explicar tudo Quando você terminar de fazer Você tem que vir E voltar pro Trevor Pra poder salvar Com o Trevor Tem que salvar com o Trevor No final aqui Você vai fazer O save file Tá? Isso aqui é só Uma coisa que é muito importante Eu explicar Tá? Agora vamos lá Tá? Eu já estou aqui com o Trevor Eu vou fazer com o Trevor Aqui rapidinho Pra vocês entenderem Mas enfim Fez com o Franklin Fez com o Michael Volta pro Trevor Pra você finalizar o save Pra você salvar Os carros que você criou Ok? Vamos lá Galera Então eu estou na primeira garagem Tá? Aqui da listinha Aqui Nessa opção aqui Tem as garagens Então a primeira tem quatro vagas de carro A segunda tem um A terceira tem um E a quarta tem um As três últimas não servem pra nada Tá certo? Vamos lá Então eu estou aqui na primeira garagem Tá? Com o Trevor Veja Aqui temos as opções dos carros São quatro carros aqui Eu já tenho feito Tá? Então assim Você quer criar um carro Você vem aqui Coloca em cima desses meus próprios carros Que é o save que eu vou passar pra vocês E cria o de vocês Tá bom? Vamos lá Firmeza Primeira opção que a gente tem aqui Galera Tá escrito Revolter Na setinha Você vai Vim aqui E você vai ver o nome dos carros Então você Quer colocar o MK2 Procura MK2 Você vai procurar o nome do carro aqui na lista Ponto Do lado Vai ser a placa O nome da placa Tá vendo aqui O nome da placa? Tá? O meu tá HG Underline Mod Porque é o nome da placa Que eu vou deixar Então Underline não galera Perdão Aquele S Que é um esqueminha aqui assim Você pode fazer placa zerada Colocando um monte de Jogo da velha Fica placa zerada Ou você pode colocar o nome com espaço O meu vai dar espaço Tá certo? A primeira opção aqui É Primária Color Tá bom? Cor primária do seu carro E aí do lado Tem a setinha com as cores Segunda opção É a opção de perolado Tá bom? Do lado aqui Vai vir a opção com as cores Terceira opção É a cor secundária do seu carro Também do lado Tem uma setinha Vai abrir as cores pra você Tá bom? Então se você colocar essas cores aqui É natural que você aqui ó Desmarque essa opção aqui ó Custom Color Agora se você quiser criar a cor Você marca essa opção Custom Color Né? Vem aqui Nessa caixinha com a cor Tá? Você vem aqui E você pode vir aqui em More Color E abrir Tá bom galera? Abrir aqui O Custom E você poder criar a sua própria cor aqui Tá vendo? Em RGB Tá? Vou pôr aqui essa cor roxinha aqui Clico em OK E você vai ver que ela apareceu aqui A cor roxinha Ok? Se você quiser criar a cor em RGB Eu não quero Eu quero a cor Que tá lá do próprio programa Então eu vou desmarcar E vou deixar aquelas cores lá Que eu já escolhi Tá bom? Pessoal Aqui temos as opções de É... De Upgrade Né? 100% Freio Ignição Enfim Essas opções Eu não aconselho você marcar Porque se você tunar o carro Tudo no máximo Ele não vai conseguir salvar E você não vai conseguir descer Esse carro Pro online Ok? Então acho que o foco aqui É pinturas Rodas Estampas Placa Yankton Vidro verde Buzina Halloween Fumaça patriota Enfim Esses são os requisitos principais Pro programa Pra você fazer o carro Então eu aconselho você Nem mexer nisso Coisa que você pode fazer Muito bem Lá na loja da Los Santos Tá? Então Armor Brake Ignição Você pula Aqui temos a opção Horn Horn Mais ou menos isso Eu não conheço Não sei falar muito inglês Tá pessoal Perdão Perdão Temos a opção Aqui do lado De setinha De buzina Então deixei aqui Halloween Tá bom? Beleza? Liked Seria a cor do farol No caso aqui Eu deixei vermelho Porque um carro Ele vem na tonalidade Vermelha Enfim A gente consegue Colocar tudo Combinando Plate Seria a placa Yankton Então você coloca A placa Yankton Obviamente Que é a placa Mod Para a gente criar o carro Suspensão Essa parada Eu pulo Transmissão Eu pulo Turbo Eu pulo Eu coloco tudo Lá na Los Santos Tá bom galera? Dá para você até colocar Pouquinho Não 100% Mas tem um risco De o carro não acabar salvando Deixando as upgrades No máximo Tá? O Windows Que está escrito aqui galera São os vidros Light Green É o vidro verde Ok pessoal? Aí tem outros vidros aqui Puro Black Clean Enfim O ideal é o vidro verde Tá bom? Galera No meu caso Eu escolhi o Revolter O Revolter É um carro com estampa Correto? Então aqui do lado Tá vendo a fotinha dele? Ó Se eu mudar aqui Ó Vamos pôr aqui É o Rino aqui ó Vai aparecer o tanque Tá vendo? Então Aqui já sumiu a engrenagenzinha Agora quando eu volto Para o Revolter Cadê? Revolter Vai aparecer uma engrenagenzinha Aqui do lado Tá vendo? More customização Ok? A gente clica Nessa engrenagem E vai aparecer uma opção Para você colocar a estampa Tá bom? Tá aqui ó Livre Livre e estampa em inglês Ok? Beleza? Não sou tão bom de inglês assim Mas dá pra ir entendendo aí Tá bom? O Oipon é a arma Como ele é um carro que é armado O Revolter é um carro Vamos dizer Semi armado Ele tem umas arminhas Ele é uma metralhadora No para-choque Mas enfim Vamos lá Santo Capra Já está a estampa Clicou na setinha aqui Vai abrir as estampas Olha Tem a dólar 69 multicolor Tá? 69 monograma Que é a dourada Santo Capra Que é a moeda E assim Blue Tartan Enfim Todas as estampas aqui Para você poder escolher A que você quiser Ok pessoal? Eu vou deixar a Santo Capra Que é a que já estava Tá? Beleza Vamos lá galera Eu costumo deixar aqui A opção aqui Veja Essa opção aqui Custom Tires Tá? Front here Que são as duas opções ali Marcadas Tá certo? É É Layout Tá bom galera? Seria É O neon Debaixo do carro Atrás e na frente Eu coloquei Uma cor Vermelhinha Meio rosadinha Aqui Tá bom? Wheels Wheels type Seria as rodas Que tipo de roda Original da BN Low Rider Enfim Vários tipos de rodas aqui Obviamente Original da BN Ou você pode colocar A famosa Roda de Fórmula 1 O tipo de roda De Fórmula 1 Também Tá bom galera? Mas no caso aqui Eu vou fazer O carro com rodas Da BN Tá bom pessoal? Então aqui Originais da BN Aqui temos a cor De linha Do pneu Tá? O meu tá Headline Né? E Aqui Rodas da frente Dianteira Né? Traseira Aqui pessoal Temos as Quais as Rodas Né? Temos Big Bar Temos Psicodélic Temos vários tipos de rodas Da BN Aqui ó Né? Colocou a psicodélica Apareceu a psicodélica Aqui do lado Eu tô usando a última opção Ali embaixo Tá bom? Galera Cor da roda Aqui ó Wheel Color Tá? Eu tenho aqui Com a setinha pro lado Você vai Abrir as opções De cores De roda Tá bom galera? E a última opção Aqui ó É a fumaça Patriota Tá bom? Tá vendo que tá selecionado Aqui ó Então você coloca Patriot Tidy Smoking Seria Né? A cor da fumaça Então a gente deixa Fumaça Patriota Tá bom? Eu acho que eu creio Que somente isso Tá bom galera? Não tem mais nada Pra explicar pra vocês É uma coisa bem básica Se aprofundem Eu vou tentar trazer Mais vídeos com isso Pra vocês entenderem melhor Eu vou explicar Mais ou menos o básico Aqui Tá bom? Enfim Vamos lá pessoal Fez aqui Fez os carros Fez tudo Com o Franklin Com o Michael Volta por Trevor E vem aqui ó Save File Tá? Salvou tudo que você fez Olha lá ó Clique aqui em OK Pronto A gente salvou Aqui o carro Tá bom? Beleza? Então a gente Salvamos aqui Criamos o nosso carro E salvamos Tá? Então agora a gente vai abrir O Save Wizard Tá? É... Pra você abaixar esse programa Eu vou deixar o link também do site Pra você abaixar o programinha O programa é gratuito Porém a chave pra usar o programa É paga Como eu mostrei pra vocês lá Com o Luiz Weber Tá bom? Agora chegou a hora de usar O pendrive Tá? A gente coloca no nosso PC Ou no nosso notebook Né? Aqui abriu uma pastinha Que tem lá Então a gente vem aqui ó Né? Agora a gente vem aqui Vocês precisam registrar primeiro Tá bom galera? Se o save de vocês É... For novo Então vocês vai ter que Virar a opção aqui De registrar profile Né? Em setting Enfim Dá pra vocês entenderem Vocês vão conseguir Mas qualquer coisa Fala com o Luiz Weber Que ele vai ensinar Ele tem até tutoriais De vídeo Quando você comprar o save com ele A chave do Save Wizard Ele vai te enviar Tutoriais Né? Meu Do Mano Enoch Do canal Englite E do Dicas do Sargento Ele usa os nossos vídeos Pra poder Instruir vocês Como usar o programa Ok? Tá? Então galera Vamos lá Registrou a chave Botão direto Aqui é Duas vezes Botão esquerdo Em cima Dessa opção aqui Vai aparecer aqui embaixo A opção Current Game Progresso Tá bom? Agora com o botão direito Do mouse Você vai vir em Advanced Mod Tá? E agora A gente vai achar Aquele save Que a gente acabou de fazer No Save Editor A gente vai achar A gente vai achar ele aqui Pra poder passar Pro pendrive E mandar Pro nosso PS4 E mandar Pro jogo Tá certo? Então a gente espera Aqui Aguarda um pouquinho Tá? Ele carregar Aqui as vezes demora Aqui as vezes demora um pouquinho As vezes não Tá bom? E aqui pessoal Você vai vir aqui Em Import File Essa setinha aqui do lado Tá? Vai achar O Save Onde você salvou O meu já está aqui Ó Né? Tá bem aqui Tá bom? Cliquei duas vezes Com o botão direito Aqui galera No meu caso Já apareceu a opção Pra aplicar Se pra você Não tiver aceso A opção de aplicar Você aperta o botão Zero do seu teclado Vai vir uma mensagem De alerta E você Vai lá na opção Do xizinho No canto Superior direito Do alerta Ali você fecha Aquela opção de alerta Aí você vai vir E vai conseguir Conseguir clicar Aqui em aplicar Tá bom? Pra mim não apareceu Tá acontecendo isso Mas enfim Apareceu direto Pra você aplicar Perfeito Não apareceu Clica com o botão Zero do seu mouse Apareceu uma mensagem De alerta Você fecha E depois clica Em aplicar Tá bom? Vou clicar aqui Em aplicar A gente vai na opção Agora sim Então agora Todo aquele mod Daqueles carros Que a gente criou Passou agora Né? Pro nosso Pendrive Usando o Save Wizard O Save Wizard Ele é uma ponte Que passa o programa Do Save Editor Passa pro Save Wizard Jogando Para dentro Do pendrive Perfeito? Pronto galera Já Tá dentro do pendrive Toda a modificação Daquele carro Tudo Tá bom? Agora a gente vai Vim pro PS4 Eu coloquei ali Vou jogar a minha imagem Agora pra vocês De volta No PS4 Tá bom? Agora a gente volta Vem uma vez aqui Agora vem aqui Dado salvo Do dispositivo Do armazenamento USB Para o sistema A gente vai copiar Tudo que tá No pendrive Para o sistema Do PS4 Jogando pra dentro Do jogo Ok? Então a gente Clica em copiar A capinha do GTA A gente confirma também Essa opção A gente Seleciona também E clica aqui em copiar Né? Aplicar Todos Beleza? E agora pessoal Tudo vai tá passando Para O seu Videogame A gente agora Volta aqui E clica na capinha Tá bom? Inicia o jogo E agora eu vou vir Com outro vídeo Que eu já gravei Pra vocês Tá bom? Então continue com o vídeo Aí o que vocês Vai fazer A partir de agora Pessoal Então vamos lá Aqui a parada É o seguinte Iniciando aqui Vai vir Como eu fiz O calibragem de tela Resetou as paradas Aqui Tá bom galera? Então já vamos Desativar Tá? O salvamento Automático Aqui do Mod Store Então como eu fiz A calibragem de tela L1, L1, R1 L1, R1 L1, R1 Eu volto As configurações Então eu vou arrumar Minhas configurações Que eu uso aqui Vocês podem arrumar Também Tranquilidade Tá? E é o seguinte Pessoal Vocês Precisam Desativar Tá? Precisam desativar Realmente ali A opção De armazenamento Automático Tá? Essa daqui Beleza? E aí galera É... Vocês vai Para uma sessão De convite O que vocês Vai fazer aqui Pessoal? Na sessão De convite É essencial Que você deixe A sua restauração E última localização Mas antes disso Eu quero dizer o que? Precisa da ajuda De um amigo O método é solo Mas o amigo Precisa te ajudar A segurar o carro E depois a fazer O GC2F Para você pegar o carro Então conto com a ajuda Da Kaori Valeu Kaori Brigadão Pela força Né? A parceira da gente Aí Um salve Para todo mundo DSGT Um grande abraço Para o meu amigo Sargentão Tamo junto A Kaori é lá Do sargento Do administrador Do grupo do sargento Tá com a gente Aqui no Discord Pedir ajuda Pedir ajuda dela Tamo junto Vamo pra cima Aí Kaori Então minha amiga Tá numa sessão De comando Lá Beleza? Por que? Galera Minha restauração Está em última localização Aqui nessa localização Aqui Tá? Do estacionamento E eu e a Kaori Estamos num comando Que só tá eu e ela E tem uma outra conta Do nosso parceiro O Chris Também Que me ajudou muito Nesse vídeo aqui Um salve pro Chris Tiano Parceiraço Tá? Então galera Ou vocês podem fazer Juntar-se aos amigos Se você tiver só aquele amigo Online no momento Ou você pode fazer Juntar-se aos membros De comando Então o que que eu fiz? Eu e a Kaori Estamos num comando Que só tá eu e ela Aqui ativo Tem três membros ali Mas é o Chris Tiano Ele não tá online Então Quando eu juntar Membros do comando Eu vou cair na sessão Da Kaori E ela tá lá na sessão De comando Me esperando Até eu fazer o procedimento Aqui Entenderam aí galera? Tranquilo né? De boa? Então beleza Então a Kaori Já tá lá na sessão De comando Eu vou ir aqui Pro modo história Já deixei minha restauração E última localização Perfeito Agora chegando no modo história A gente já vai aparecer Com o travel chapadão Vamos lá pro modo criador Options GT Online Criador Tá bom pessoal? Que que a gente vai fazer aqui? A gente tem que criar uma captura Tá? Então você vem aqui Criar uma captura É bem simples de criar galera É muito simples Vai lá Vai vendo os tutorial ali Essas paradas Que você vai conseguir criar Criou Salvou Você vem aqui em carregar Criação Vem aqui em salva E aí vai Sua captura vai tá aqui Beleza? Eu não vou mostrar Porque é muito simples E vai ficar muito grande Mais do que já tá Vamos vir agora em testar Tá bom? Testar a captura Que a gente criou Perfeito? E aí galera A gente vai fazer o seguinte Chegando aqui Pra testar a captura A gente já vai deixar A gente já vai deixar A gente vai deixar na opção De o alerta Daí indo pra sessão de convite Então opte um zete online Jogagem até online Sessão apenas de convite Clique e fica nesse alerta Aperta o botão PS Vai lá em configurações Rede Fica em cima de desligar a internet Duas vezes o botão PS Volta pro jogo Beleza? Confirma a mensagem de alerta Duas vezes o botão PS Desliga a internet Duas vezes o botão PS Volta pro jogo Vai vir a mensagem de alerta De internet perdida Você confirma Duas vezes o botão PS Liga a internet novamente Perfeito Ok? Tranquilo Vai cair pro modo história E aí galera Nenhum momento Você atende a ligação Que vai ficar pedindo Lá no começo Fica um monte de ligação Pedindo lá Vocês não atendem a ligação Em momento nenhum Se vocês atender Essa ligação lá no começo Vai dar ruim Então a ligação Ela vai vir agora E agora vocês podem atender Tá bom? Ela vem em todo momento Vocês tem que ficar desligando Agora vocês atendem Aperta o options Editor da Rockstar E modo diretor Beleza? Tá? Então vamos lá É um glitch tranquilo De fazer galera Não tem muito segredo não Tá bom? Chegando aqui Vocês precisam Vim em configurações E vai deixar o horário De meio dia Porque é o horário Que o O cinema Vai estar aberto Tá? Então deixa o horário De meio dia Vem em atores Personagens Da história E coloca no Franklin Ok? Vai lá para o Franklin Beleza? Clica nele aí E entra Para dentro Do modo diretor Tá bom? Você clicar Ele vai entrar aí Veja que a opção ali Já está escrito Modo diretor Os menus Já vai estar bugados Vai vir essa ligação Do Lester Você cancela Tá bom? Start Vai para o cinema Marca aí Seleciona aí O cinema Tem acho que 3 cinemas Qualquer um dos 3 Vou nesse aqui mesmo Cliquei Tá bom? Veja aí o local Do cinema Perfeito Menu de interação O menu vai estar Meio bugado Mas você tem que vir Localização Seta para a esquerda Apareceu o destino Clica e aí você vai ser Teleportado para o local Aqui que você marcou Vem aqui na bilheteria E aí você vai apertar Seta para a direita E vai entrar dentro Do cinema Tá bom? Ok? Perfeito Seta para a direita Ok Aqui estamos na plateia De dentro do cinema A gente vai apertar Menu de interação E clica em Voltar ao trailer Clicou Vai ficar numa tela Preta infinita Botão PS Agora a gente vai Numa atividade recente De um amigo Que você tenha Como a Kaori Está aí com a gente Está aqui me ajudando Tá bom? Kaori Natsuki É isso? Será que eu falei certo? Natsuki Isso mesmo Então eu vou na atividade Recente da Kaori Mesmo já está me ajudando Então vamos lá Vamos ver o que ela Prontou aí Uns dias atrás Se tem uma atividade boa aqui Tá? Então vamos na atividade Recente da Kaori Ó Tem que ter a opção Ali embaixo galera Iniciar GT Online Então você aperta R2 Ou L2 Aí vai mudando Ali apareceu Iniciar GT Online Você clica Apareceu Você pode clicar Vai vir mensagem de alerta Você aperta a bolinha Para cancelar Dá uns 3 passos para frente Botão Start O Options GT Online Clica em Ir Clica em Ir Fica na tela de Ir Na tela de Tem Certeza Essa Clicou em Ir Vê a tela de alerta Fica nessa Botão PS Configurações Rede Mesmo esquema Fica acima de desconectar a internet 2x o botão PS Volta para o jogo Confirma essa mensagem de alerta 2x o botão PS Desliga a internet 2x o botão PS Volta para o jogo Vai vir a mensagem De conexão perdida Confirma 2x o botão PS Liga a internet Perfeito Vamos cair No modo história Com o Trevor Andando na calçada E aí vocês Vai cometer suicídio Tá bom Vocês vai cometer suicídio Menu de interação Escolhe o RPG Mira no chão E atira Tá Pronto Morreu Agora galera Ele vai aparecer No hospital E é onde vai dar Uma bugada E vai dar Uma tela preta Do nada E a gente vai aparecer No quadro Ali Da missão Do arquiteto Que está tendo Entre o O Lester E a quadrilha toda Aí Tá certo Então Vocês aguardem Aqui Não o tempo Tá Aguardem o tempo É o tempo Que você não deixou O like até agora Pô Deixa o like aí É o tempo De dar a tela preta E a gente continuar O glitch Então faz esse favor Para mim Deixa o like O like de vocês É muito importante Para mim Para me ver Que vocês estão gostando Do conteúdo E eu sempre continuar Trazendo conteúdos Bacanas Como esse aqui Um tutorial fantástico Para vocês aí Tá bom Então vai passar Um tempinho aqui galera Do nada Vai dar uma tela preta Tá E vocês Vai ser Teleportado ali Um bug muito louco Para dentro de uma sala Onde está tendo A reunião Da quadrilha Do modo história Eles estão fazendo A missão do arquiteto Aqui Essa Tá do nada Isso vai acontecer do nada Tá bom Vai apertar O X Vai cortar Cutscene Vai aparecer Com o Michael Vai apertar O botão Options GTA Online E vai clicar No criador Tá certo Vai para o criador Tranquilão Aqui vai dar Uma bugadinha também Vai aparecer Meio que descendo Para a seção Depois vai subir Para o criador E você vai escutar As vozes A voz do Lester Falando também Acontece isso aqui Também Tá bom pessoal Faz parte Do processo do glitch Olha lá Tá descendo Depois sobe Olha lá Subiu Tá tranquilo Galera Agora duas vezes Botão PS Você vai desligar a internet Duas vezes Botão PS Volta para o jogo Confirma essa tela E clica aqui Sai para o GTA Online Clica Agora vai dar uma tela preta Você aperta duas vezes Botão PS E liga a internet Tá bom Perfeito Agora volta com bolinha Bolinha E vamos na atividade recente De novo Do nosso amigo Que está nos ajudando Ou qualquer outro amigo Que contenha a opção Está escrito GTA Online Então eu vou na Kaori mesmo Clico aqui no perfil dela Lá embaixo está escrito Atividade recente E aí a gente vai de novo Na atividade recente De qualquer amigo Da gente Não precisa necessariamente Ser o amigo Que está nos ajudando Mas como a Kaori está aqui Essa conta é emprestada Do meu amigo Cristiano Que a minha estava bugada Então eu estou fazendo Com ela E tem poucos amigos Então vamos lá A Kaori tem essa atividade aqui Que eu achei Clica para Espera um pouquinho Tá bom galera Uns 10 segundinhos aqui É o suficiente Espera uns 10 segundinhos aqui Depois passar uns 10 segundinhos Clica em iniciar GTA Online E agora aperta quadrado Tentar novamente Nessa tela de alerta Dos servidores da Rockstar Tá bom pessoal O que vai acontecer aqui Tem que aparecer Um barulho de missão perdida Missão fracassada E aí você vai Vai aparecer congelado Lá no estacionamento Do cassino Onde eu pedi para vocês Deixar Correto Ah irmão Eu fiz todo o processo E não apareceu Missão fracassada Fecha o jogo Calibra a tela L1 R1 L1 R1 L1 R1 Sem parar Até aparecer aquela tela Preto e branco Lá para você calibrar a tela E aí você confirma E aí faz de novo Às vezes acontece De não aparecer A missão fracassada Mas normalmente Vai aparecer Este barulho aqui Para vocês Que a missão fracassou A imagem vai mexer Vai mexer E você vai ouvir O barulho da missão fracassada E a palavra Missão fracassada Vamos esperar Valeu Entenderam aí? Escutaram? Missão fracassada Você perdeu O arquiteto Ok? Então a gente vai aparecer assim Imagem colorida Linda e perfeita Vocês vão clicar Galera Em Em Bolinha E depois você Tem certeza que deseja Encerrar a parada aqui A missão Você confirma Tá bom? Beleza? É isso Bolinha para sair E depois confirma Que você quer sair Pronto Vai aquele aviso Uma mensagenzinha lá Firmeza Então a gente saiu Da missão Vamos aparecer aqui Num 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 Quartinho aqui Com Franklin Aqui Sei lá Aqui na verdade É no No galpão do Lester Aqui no painelzinho Livre mesa Agora a gente aperta Botão Tote Que é o menu de interação E vai em modo diretor Tá bom galera? Vai em modo diretor Beleza? Agora aqui vai começar O stramon hein galera? Vamos lá Aqui é onde tudo mudou Tá? Começo ali até igual O Demio que era antes Tá? Então a gente vai vir aqui Pessoal em atores Personagens Do Online Tá bom? E a gente vai selecionar O perfil que a gente Tá jogando Que a gente tá fazendo A parada No meu caso É o GTA Online 1 Nem o 2 nem tem Né? Tá Então a gente seleciona Clica nele Ele vai sair andando E vai entrar lá Pra dentro do Galera Uma parada muito importante Como eu acabei De fazer esse glitch Né? Eu tava testando Eu já vou aparecer Aqui no estacionamento Do cassino Mas vocês não Então vocês precisam Vim pra cá Pro estacionamento Do cassino Então vocês apertam Start Vai em mapa Seleciona lá O estacionamento Do cassino Que é bem ali Onde a gente sempre Faz o GC2F Marca Né? Com o GPS roxo No mapa Vocês Aperta o menu De interação Vai lá em Destino E vem parar Nesse local Aqui ó Que eu tô aqui Tá? Porque se vocês Não fizer isso Agora dentro do diretor Quando for a hora De respawnar O carro Ele não vai aparecer Aqui Tá bom? Então vocês Vem pra cá Tá? Vem pra cá E aonde a gente Vai aparecer Com o carro Então Apareceu no diretor Vem pra cá Pra esse local Onde eu tô aqui No estacionamento Do cassino Tá? Então vamos lá Aqui agora Pra gente respawnar O carro Como que a gente vai fazer? Menu de interação Vai aparecer a opção De garagem Tá? A gente deixa Em cima do carro Que a gente quer respawnar Eu vou respawnar O revolter Que eu fiz lá Que eu mostrei pra vocês Agora aperta o menu De interação Em cima dele Aí ele vai sumir Em cima dele Tá? Pronto Tá? Galera Agora Presta atenção Que essa parte é chata Pra quem não conhece Pra quem já conhece Já tá ligado Só tem que vir até O local de estacionamento E o respawn é normal Galera Agora a gente vai apertar Start Options GTA Online Vai vir aqui Em juntar Membros de comando Tá? A gente vai confirmar A tela E aí vai vir uma outra Pra voltar o trailer Essa a gente aperta a bolinha Bolinha, bolinha, bolinha Agora galera A gente agora aperta Menu de interação E X Aí vai dar uma tela preta Beleza Agora menu de interação Bolinha Menu de interação Bolinha Menu de interação Bolinha E menu de interação Bolinha Tá? E aí vocês vai A Kaori Ela gravou pra mim Essa parte O momento Que o carro vai aparecer Pra mim Olha lá Já tô chegando Na seção dela O carro já apareceu Ela corre pro carro Pra segurar E eu vou aparecer E vai dar uma tela De erro Que é o Hotfix Mas tá aqui O método novo Que o amigo Vai segurar o carro Olha lá Ela segurou o carro Perfeito? Tá aí o carro Que eu fiz Tá ali Agora o que que eu vou fazer Eu vou fechar o jogo Vou calibrar a tela L1, R1 L1, R1 Já vou voltar pra seção dela Vamos bugar o GC2F E vamos pegar o carro Que eu criei Que eu acabei de trazer aqui A ajuda do amigo É somente essa Tá bom galera? Então vou dar um corte no vídeo Vou fechar aí O aplicativo Vou calibrar a tela Porque a gente vai tá bugado A gente tem que fechar Senão não consegue Voltar pra dentro do jogo Então Confirmo o erro Vou cair aqui no história mesmo Daqui eu já posso fechar Meto marcha Calibro a tela Volto Pra Pra seção dela Vou pela pare Vou seguir ela Tá bom galera? E aí Pessoal Vocês vão ver Que eu tô chegando aqui E já vai dar pra Descendo ali A gente já vai conseguir Ver o nosso carro Ali no estacionamento É um carro que não tem acesso Você entra dentro dele E é expulso Então Parem um pouquinho Não igual eu fiz aqui Um pouquinho mais pra trás ali Mas enfim Tá perfeito Olha aí Cheguei na seção A Kaori tá segurando o carro aqui A gente não tem como mover ele Se entra dentro dele Ele é expulso Mas no GC2F A gente consegue pegar Tá bom galera? Olha só que cor linda É um Vamos dizer Que é um vinho Com um rosa E um vermelho É uma cor que eu coloquei lá E ficou muito incrível Totalmente moda Enfim galera Eu vou explicar Num outro vídeo Que ali tem cores Que vai ficar marcada Tem cores que não fica Né? Esse caso aqui No caso Eu sei as cores que não é E as cores que fica marcada E não Tá bom? Então aqui vocês vai fazer o seguinte Galera É um GC2F Tá bom? É um GC2F Eu vou pegar esse carro aqui Né? É um método de pegar carro do amigo Que eu já postei no canal aí também Tá bom? Então Olha só Já cortei aqui Não tem porque eu mostrar Pra não ficar muito longo Vou entrar no carro Vou ser puxado Do que essa belezura linda aqui Tá bom? Olha só galera Que cor incrível Muito top Tá? Então aqui é o seguinte A gente vai entrar no serviço Vai dar um erro Entra de novo Tá? Porque fica nesse limbo aí Quando a gente pega Esse tipo de carro Né? Carro do Galpão Também fica assim A gente sai Tá bom? A gente chama o veículo Do centro de operação móvel Né? Solistar veículo pessoal Do centro de operação móvel O Cristiano já tá aqui Com nós na sessão também Então eu queria agradecer De mais a caboura E ao Cristiano Eles me ajudaram aí Né? No procedimento todo Tá? Pra ensinar vocês Esse novo método aí Infelizmente O primeiro método Eu não consegui trazer Por falta de tempo Tava muito corrido Mas eu vou trazer Essa versão aqui Que tá bem simplesinha Tá mais fácil de fazer Do que a anterior Mas demorado Mas mais fácil Tá galera? Então olha só Que topzera Full mod 100% Né? Placa com espaço Ali o HG mod Né? Hermano Gamers mod Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Galera Arrebenta o botão de like Muito obrigado Cristiano Muito obrigado Kaori Natsuki Vou ficando por aqui Um grande abraço Arrebenta o botão de like Fique com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau Tchau Tchau